O pensamento é a vida, por isso eu vivo Pensando em você E o amor que eu sinto é inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você é a vida não tem sentido Está tão ruim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Passa porra com você, tá na água garrachada São tudo safadas, rapaz Passa porra com você, tá na água garrachada São tudo safadas, rapaz Passa, 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 passa Passa porra com você, tá na água garrachada São tudo safadas, rapaz Passa porra com você, tá na água garrachada Pode bucetir a cremosa Quinta, quickly roça, roça bucetir a cremosa Manaienta, quinta, quinta, quinta Bucetir a cremosa Bota, bota Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau